Faz esse assim, ó, isso, dobra aí! Faz assim, Farine, mãe, ó, já olha! Faz pra ela tá filmando! Os dois, a sua irmã! Faz careta pra ela! Faz careta, pra trás! Faz careta, amor, faz careta! Faz careta pra ela! Faz careta pra ela! Faz, ó! Perdeu, perdeu! Faz, ó, faz, ó! Vixe que caba... Vai entrar no... Olha! Por falar em secreto, o repórter Eduardo Faustini vai denunciar a parra das viárias das prefeituras. Fui. Pai. Obrigado.